Presidente amado, a gente chama as chaves da Guilda Carné de cima pra baixo, né? Chamamos à frente o representante do Império da Tijuca, queridíssima aqui à frente, e a dupla da sua chave, Império Serrano. Chamamos o seu remédio, as bolas são de 1 a 10. Quem te dá a maior bola, escolhe se quer sexta ou sábado. Bolas de 1 a 10, temos aqui Império da Tijuca e Império Serrano, dois impérios. Vão te dar bolas de 1 a 10. Quem te dá a maior bola, seu remédio já voltou. Seu remédio voltou e tirou a bola. Número... Encalou o aberto. Desencalou. Bola número... 2. Bola número 2. O Império Serrano tirou seu remédio e agora seu T. Seu T está rodando o barco-barco e vai tirar a bola. Bola número 6. E agora o presidente escolhe se quer sexta ou sábado. Se quer sexta ou sábado, se quer sexta ou sábado. Presidente escolheu sábado. Sábado Império da Tijuca, sexta, Império Serrano. Só diga. Ainda não marquem as suas, os seus convites. Agora chamamos à frente, unimos de Padre Miguel. Padre Miguel, à frente. Olá, seja bem-vindo. Porto da Pera. A bela porta-bandeira. Vão tirar bolas de 1 a 10. Primeiras damas, a bela porta-bandeira está tirando uma bolota. Porto da Pedra tirou a bolota. Número? 6. 6 porto da pedra. Vamos aguardar para ver a bolota de Padre Miguel. Padre Miguel tirou a bolota. Número? 9. 9. Presidente amado, representante do presidente, seja o aqui, se não for, o senhor é sexta ou sábado? Sábado. Sábado. Padre Miguel está no sábado. Corpo da Pedra está na sexta. Sábado. Chamamos mais uma dúvida de chave. A frente, comando. 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 Pelé. E a frente, comando. Tu yuti. Comando e tu yuti. Tu yuti deste lado de azul e amarelo. Comando deste lado de primeiro lado e preto. que tira a primeira bolota. Tu yuti está rodando. O balacobaco vai sair a bolota da tu yuti. Que rufem os sabores, tu yuti tirou a bolota número 4. 4. 4, tu yuti. Qual será a bolota de cubano? Chegou o presidente da vereadora, Gustavo Parão. Beijos. Obrigado. Cubano tirou a bolota número 8. Talismã, você quer sexta ou sábado? Sábado. Sábado, um ano. Um ano, sábado. Tu yuti. Seu Gustavo Parão, toda a mesa está pedindo que o senhor suba para as fotos. Atenção que vem à frente, União do Parque Curicica. Vem à frente, Curicica. Seja bem-vindo, querido irmão da Curicica. Vem à frente, Belfor Roxo. Curicica, Belfor Roxo. Seu Nelson Sargento, enredo. Clarão, amado. Clarão, Gustavo Clarão. Cumprimentando a mesa o presidente da Viradouro. Presidente, Gustavo, toda a mesa discursou e agradeceu e parabenizou a Viradouro. Toda a mesa agradeceu. Quem vai rodar no Malacu Baco? Comece, então, com seu Nelson Sargento, da Belfor Roxo. O Divino Sambista vai tirar a bolota de número... Gente, seu Nelson está rodando tanto negócio. Quase quebrou o Malacu Baco. Tirou a bolota número... 10! Ai, meu Deus, é babado. É babado, só chorando a Curicica, qualquer... Seu Nelson Sargento enlouqueceu, quase quebrou o treco. Nem precisa tirar, né? Tá frito mesmo, abado, é? Tá frito. Sábado, então, para Belfor Roxo. Belfor Roxo, sábado, Curicica, sexta. Chamamos à frente Caprichosos de Pilares. Amada, beijo. Seja bem-vinda, divina senhora, hereditíssima. Venha à frente renascer de jacaré-paguá. A bela moça, o belo rapaz. Vão tirar a bolota. Quem é que vão tirar a primeira bolota? Caprichosos de Pilares, tá tirando a primeira bolota. Vamos ver, vamos ver. Caprichosos tirão a bolota número... Um! Portanto... Portanto, quem nascer nem precisa tirar porque vai tirar a pior, né? Vai tirar o senhor, prefere. Você, querido irmão, prefere sexta ou sábado? Sábado! 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 Renascer de jacaré-paguá, escolher o sábado. Portanto, Caprichosos de Pilares, caiu sexta. Presidente, me mostra aqui, Gustavo. Então, já temos sexta, as duas. Por classificação do ano anterior, Primeira desfilar sexta é o Unidos de Bampu. Segunda desfilar sexta é em cima da hora. Vão desfilar também sexta, Império Serrano, Porto da Pedra, Tuiuti, Curicí e Caprichosos. Mas, vamos sortear, daqui a pouquinho, a ordem dessas cinco de sexta. Sábado, por critério da classificação deste último carnaval, sábado abre Alegria da Zona Sul, a segunda é Santa Cruz. Também no desfilar sábado, mas ainda não sabe a ordem. Império da Tijuca, Padre Ligreão, Cubando, Belfor Roxo, Renascer e a bola que sobrar é a bolota da Estácio de Sá. É isso, né, Presidente? Agora começamos a chamar as de sexta. Então, Pela classificação do ranking da IES, Se, vamos marcar quem é a primeira, quem é a primeira de sexta. Não, o Império da Tijuca é Porto da Pedra. Primeira no ranking que caiu sexta. Primeira que caiu sexta. Primeira que caiu sexta. A segunda, a Vicente da Vicerão, a primeira é Porto da Pantra, a terceira, a Turicica, a Tirada da Loda, quarta, a Turici, quinta, a Caprichão. São essas cinco, né, Presidente? Por favor, que avance no palco, Porto da Pedra. Porto da Pedra, amada porta-bandeira divina, você vai tirar a bolota. As bolotas são três, quatro, cinco, seis e sete. A bolota que a porta-bandeira tirar será a ordem de entrada na Avenida. A primeira e a segunda já estão. A linda porta-bandeira tirou a bolota para o Porto da Pedra. Seis. Sexta escola de sexta-feira. Porto da Pedra. Chamamos agora, para tirar a bolota, o Divino Senhor Remédio, devendo o Império Serrano. já temos a primeira desfilar, a segunda e a sexta. Falta, portanto, três, quatro e cinco. Seu Remédio... Seu Remédio, Belitíssimo Senhor da Velha Guarda do Império de todo o Carnaval do Rio, tirou a bolota número... Império Serrano, bola número três. Terceira escola de sexta-feira. Terceira escola de sexto Império Serrano, que venha à frente. O Milão do Parque Curicica. Curicica, querido amigo, querido diretor, querido presidente, querido irmão, tire a bolota de Curicica. Vamos ver qual é a ordem de entrada em cena da Curicica. Bola número cinco. Quinta escola Curicica. Quinta escola de Curicica. Turicicica. Turicic. Avança Turicic. Turicic. Querida, senhora? Só restam duas bolas, a quatro e a sete. Vamos ver qual é a posição da Tuyuti. Ou será a quinta ou a sétima de sexta? Ou a quarta ou a seta? Quatro! A quarta de sexta é Tuyuti. Última a sortear, Caprichosos de Pilares, que receberá a bola que sobrou. Vamos confirmar a posição, querido diretor. Vamos lá. Então, Caprichosos de Pilares, bola número sete. Sete. E nós já temos a ordem definitiva de... Todas as que sobraram. Essa é a ordem. Ordem de sexta. Ah, eles podem trocar, presidente? Podem trocar daqui a pouco. Gente, então a princípio, antes do intervalo da troca... Sexta-feira, treze. Gente, sexta, treze. Treze de fevereiro. Primeira escola, Unidos de Cambu. Segunda escola, Em Cima da Hora. Terceira escola, Império Serrano. Quarta escola, Paraíso do Tuyuti. Quinta escola, União do Parque Curicica. Sexta escola, Porto da Pedra. Sétima e última escola, destinar. Sexta, treze de fevereiro. Caprichosos de Pilares. Obrigado, presidente, sozinho. E agora, vamos chamar, por ordem, do ranking de classificação da Miede. No último carnaval, vamos chamar as demais escolas. Sábados da Cristã, Alegria da Zona Sul, primeira a desfilar. Acadêmicos de Santa Cruz, segunda a desfilar. Ok? Perfeito? Perfeito. 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 Bolas de três a oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A bolota do Império da Tijuca é... B6B, que rufem os sabores. Quinta, escola de esquilar, cinco. Império da Tijuca. Quinta de sábado, Império da Tijuca. Por favor. Agora, nós pulamos a Instácio de Sá, que é a segunda do ranking da Miede, pulamos. A bola de sobrar é dela. Chamamos à frente, unidos de Padre Miguel. Unidos de Padre Miguel, por favor, querido amigo. A ordem de Padre Miguel, a ordem de Padre Miguel, no sábado, é... Quarta escola deste lá. Quarta escola, sábado. Padre Miguel, unidos de Padre Miguel. Padre Miguel, por favor, que avance, culpando. Culpando. O mascote da forte, iniciei pé. Escolas que estão tirando a ordem ímpar, estarão do lado CEDAI Correio. Escolas com número, par de apresentação, balança. Culpando. Qual será a ordem de apresentação da Culpando? A bolota da Culpando é... Sete. Sétima sala. Sétima sala. Sétima escola destilar. Cubando. Próxima escola a tirar a sua bolota. Inocentes de Delflor Roxo. Venha, inocente. Vamos ver se o senhor estará a esse horário. Nelson Sargento. Vamos ver se o senhor vem do lado do Balança, número par, ou número IPA, do lado do CEDAI Correio. Nelson Sargento, Belfor Roxo, tirou a bola. Número... 3, bola número 3, terceira escola destilar de sábado. Inocentes de Delflor Roxo. Terceira destilar sábado. Que avance e renascer de Jacaré-Paguá. Renascer de Jacaré-Paguá. A belíssima rainha de bateria. Qual será a bolota que sobra para o Estácio de Sá, depois de sabermos a bola da renascer? Sexta escola a renascer de Jacaré-Paguá. Sexta escola a renascer de Jacaré-Paguá. Sexta escola a renascer. Portanto, o presidente, sobrou a bolota número 8. 8, 8, 8 e última escola a destilar no sábado. Estácio de Sá. É isso, presidente? É isso.